Oi, acabou as aulas, acabou a amizade, acabou tudo, na minha opinião, são poucos que ficam depois das aulas Isso a pessoa tem que pensar que, acabou as aulas, não temos mais intimidade Muito mal falaram um oi, e elas acham que você tem intimidade, elas querem que você conte a sua vida inteira E você sabe que esses tipos de pessoas, elas fazem perguntas desnecessárias Porque às vezes a pessoa só pergunta se tá bem, mas no fundo você não está bem Quando você não está fazendo faculdade ou namorando, quer dizer que a sua vida, ela não chega pra frente Você está estabilizado do ponto de que você saiu da escola Sai cachorro, nisso você só encontra essas pessoas quando você tá fazendo alguma coisa que você não quer que ninguém te veja E a única coisa que eu faço e que eu não quero, que alguém me veja é quando eu tô comendo Porque eu não quero oferecer a minha comida pra ela Geralmente elas só, elas não encontram quando eu tô comendo uma coxinha ou um biscoito É ruim quando você encontrar alguém e você tá comendo um biscoito Porque você tem que oferecer esse biscoito e ela vai aceitar porque o biscoito vem Porque num pacote de biscoito vem 12 biscoitos Você não vai negar um biscoito pra uma pessoa, certo? Quando você vai oferecer ela, vai escolher o teu biscoito Quando o teu biscoito ainda tá no início, você vai comer um dos três, ela vai te pedir Então quando você comer um biscoito, você tem que estar com uma mochila ou com uma sacola De preferência a do mercado pra você comer o biscoito com um biscoito dentro da sacola Eu faço isso, porque senão ela vai me pedir Provavelmente você vai acabar a encontrar, porque eu já saí com esse pensamento De que eu vou encontrar alguém e ela vai me pedir biscoito Então o biscoito que tá dentro da sacola Se por acaso eu vejo, ou eu entro tudo dentro da boca Ou eu coloco o biscoito que eu tô comendo dentro da sacola Ou quando você tá comendo uma coxinha Encontra esse tipo Cachorrinho, eu tava brincando, tá? Você pode ficar aqui Baby bichinho Ou quando você tá comendo uma coxinha Encontra ela A pergunta é se você engordou Porque ele está com uma fritura E a fritura é oleosa, maçuda E realmente você engordou e ela está bem Então acho que não tem necessidade de perguntar nada pra você O bom da coxinha é que você não tem a necessidade De oferecer Se quando dá a coxinha e a pessoa morde Ela sem querer É tipo um beijo Porque ela tá assim, ó E passa Aquela saliva assim Se você for cheirar a coxinha Você vai sentir um cheirinho Com a minha amiga de BFF Eu já fui De alguém um dia Então que hoje não seja Embora não seja mesmo Ela vai pegar com a mão dela E quando você não mordeu nenhum pedaço da coxinha O que é que acontece? Ela vira a coxinha só pra bundinha Pra ela morder a bundinha da coxinha Porque eu gosto de começar pela pior parte Que é o bichinho da coxinha Então eu já pego toda a massa que tiver que pegar Pra no final Eu não precisar Para cachorro Pra no final eu não precisar morder Essa massa Porque se eu deixar essa massa pro final O bichinho pro final Eu jogo fora Então parte do teu dinheiro Que eu jogo fora na coxinha Minha garganta tava com som Quinta série é a melhor série Quinta série Nossa Quinta série Você acha que é adolescente Mas ao mesmo tempo Você fica correndo Na escola Brincando de pig tag Picscom E era muito bom Você vai ficar daqui Quinta série Mas eu era muito humilhado também Eu não Era uma pessoa Muito feliz Mas era legal Era umas humanizações boas Os bullies que eu passei na escola Eu não preciso ficar reclamando tanto Porque eu sou um sobrevivente ao bullying Eu não fiquei aquele tipo de pessoa Sabe Deprimida por conta do bullying Hoje eu sou deprimida Por conta Da depressão que eu adquiri Com relacionamentos Que eu nem tive Ou Ou a falta de dinheiro também Que me faz de deprimir